Então a gente tava sempre se vendo, tava sempre com os amigos, né, mano? Melhor fase, acho que quando você tá fazendo um bagulho, seja andando de skate, seja rimando... Tá com os amigos ali. É, quando você tá ali naquele momento onde tá todo mundo junto pelo mesmo bagulho, tá ligado? Onde geral sai pro bagulho, você se diverte rimando, tá ligado? Você trampa, você tá com foco na rima, tá ligado? Você tá vivendo pela rima, acho que é a melhor fase. Quando é só molecagem mesmo, tá ligado? E os vídeos refletem muito isso, porque os seus vídeos, os mais vistos, são de pura, pura, pura rima, mano. Você e o Jaya, por exemplo, orra, ali é você... O vídeo tem quase 10 milhas de visualizações. Nossa, eu sabia dessa. E é tipo assim, mano, você vê umas batalhas arrepadas, ou teve uma tretinha ali, ou teve uma coisa assim que... Quando você vê rima, 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 e o vídeo arrepado é o que mais merece, mano. É o que mais merece. Você e o Jaya nessa daí, vai se... Até usamos pra fazer a divulgação, fala essa rima se não for bravo. Não, mano, essa rima é do caralho. Até eu conheci o Rodrigo Góes também, tipo, com essa rima o Rodrigo Góes. Ele me marcou nessa batalha, tá ligado? E, porra, eu vi o quanto essa batalha chegou em vários lugares, e é um bagulho exatamente por isso, mano. O bagulho é irado. Eu acho que o mais irado da batalha e de tudo é isso, né? Porque eu e o Jaya, a gente trocou uma ideia muito sincera, tá ligado? Foi um mano que, porra... Geral falava dele pra mim antes, e tipo assim, eu não acompanhava as batalhas assim também. Eu era meio abitolado na época que eu tava rimando só. Rima, 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 rima. Não acompanhava nada. Ninguém, tá ligado? Eu sabia dos MCs que estavam se destacando em outros lugares pela rua, tá ligado? Eu tava batalhando em um lugar e falava, ó, mano, tem fulano batalhando bem em tal lugar, tá ligado? Eu falava, porra, irado. E eu conheci o Jaya sim, tá ligado? Só que aí, quando eu comecei a mexer um pouco mais no Instagram, a galera ficava atazanando. Ficava, tipo... Você e o Jaya. É, mas comprando uma comparação, tá ligado, entre eu e o moleque. Eu falei, mano, comparação o quê, mano? O moleque tá fazendo outras paradas, outros bagulhos aí já tinham me deixado bolado. E quando eu fui ver as paradas dele, eu falei, mano, impossível, mano. Esse moleque é muito bom, tá ligado? Muito bom e, tipo, eu nem entrei em contato com ele, mas, tipo assim, continuei assistindo os bagulhos dele, fã pra caralho, porque é um moleque também que dá pra você ver a sagacidade dele, né, mano? Abraço aí pro Jaya Luke, miserável. Bebe igual um carro velho, tá ligado? Mas o moleque é nóis, mano. É brabo, né? Nóis pra caralho, coração, pureza, mano. E aquela batalha foi a primeira que vocês fizeram? Foi, foi a primeira, acho que... É, foi a primeira, foi a primeira. Foi a primeira vez que a gente se enfrentou e depois a gente se enfrentou em outra batalha, mas, porra, a intimidade, tá ligado? A troca ali na hora da batalha, tipo, parecia que nós já se conhecíamos há muito tempo, mano, o moleque é... Pra caralho, pureza. Precisava acontecer essa batalha, porque, mano, é... Eu sou fã, muito fã de luta. E eu queria muito ver o Anderson Silva versus o Joe Jones, coisa que nunca aconteceu, tá ligado? Pô.